Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Tent Games e dessa vez aqui pessoal eu tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo aí jogando Aventura na Pirâmide com meu amigo Cronos, se apresenta aí Cronos Fala aí Cronos, voltem nesse vídeo, tô aqui participando no segundo episódio da Pirâmide Safada aqui em Tchacabum, é nóis É nóis, galera muito obrigado pelo feedback do último vídeo, vocês curtiram pra caramba e vamos aqui então entrar na pirâmide, olha o farol, você viu o farol aqui? É realmente né, realmente, então vamos lá Cronos, você vai na frente porque se for morrer, morre você né Eu sou o cara caramba, falou, eu sou o guarda-costas velho, olha tem um negócio aqui Opa velho, eu tô com medo, vai na frente Cronos, vai Ah não, é um parkour velho, what the fuck Deixa eu ver, vai então Nossa, então pressa o replante Pera aí, passei, deixa eu ver, tem... Ah, não, Cronos Caraca galera, o tiro que eu tomei ali do Cronos foi tão forte que travou até meu PC Pera aí, isso daqui vai me dar um tiro de novo Ah não Aê, conseguiu Eita caraca Atirou sim, vai, vamos andando Beleza, ó, tem uma sala Aê, ó, aqui um aqui, ah, já, 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 ah, eles tão com arma mano, ai, caraca, eu vou morrer Cronos Ai, os caras tem arma velho, what the fuck Ah, dei um tiro nesse Cadê o outro? Ah, matei Ah, tem outro aqui Ah, pera que eu preciso comer pra mim Toma na cara rapaz, não vai, não vai, não vai, não vai Ah, matou os dois Aham, eu consegui, eu consegui bala, é, agora eu perdi a espada, agora é só na arma mesmo Então você só vai na bala mano, beleza Vou só na pistola agora Então vem, eu sei que você gosta de pegar na pistola, Cronos É, não precisa falar pra todo mundo né, eu achei que era uma pistola assim Ah, não acredito mano Nossa Ai, Cronos Que é impossível, Jesus tá comigo Vai, Cronos, olha o tanto que tem mano Ah, não Ah Ai Nossa velho, eu vou, eu vou morrer Vou andando rápido Vai na fé, vai na fé que é nóis aqui na frente Olha atrás, Cronos Ai Vai, sai correndo, sai correndo Esquece as areias e sai correndo velho Tá, eu tô tentando mano Pera que são muitas Vai, vai, essa linha dá veneno cara, é o Ai Ai, eu tô preso Pra onde que será que é, Cronos Nossa velho, isso aqui é um labirinto, tá de sacanagem Tá, eu vou ir quebrando Quebrou a minha espada também Ah, ferrou mano Nossa velho Pra onde que será que é? A saída Ai, pra cá, pra cá Aqui atrás de você, Cronos Ai Caraca, essa linha tá vindo Nossa mano Aqui ó, é pra cá, é pra cá Tem uma linha ali ó Nossa Um tiro já tá Vai, eu tô Já vai com a arma carregada mano Vai, vai, tá carregada Pera aqui ó, tem que ir devagarzinho pra eu não agarrar aqui Se agarrar, pegou Tô ouvindo barulho delas Vai, pode ir Tem uma atrás eu acho Ah, tá vindo uma Ah Nossa É, ok, ok Você me matou, peraí O meu, ah, o meu parceiro de exploração me matou Ai caraca, eu vou morrer também Não, não, não Dá TP, dá TP, dá TP Dá TP Pera, para a TP Vai, vai rápido, eu morro Vai, 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 vai Vai, vai Caraca, ah Ah Uou, consegui Nossa velho, que sorte Vai Cronos Vem mano Tô indo Dá TP, dá TP Caraca, superneticidade Aí Nossa Tá, é pra cá, não é Meu Deus É pra cá Estamos chegando Estamos chegando Ai Atrás Cronos Vai, vai, a minha bala acabou Agora é armada na cabeça Ai, eu vou morrer de novo Pera, sai, 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 sai Meu Deus Sai Cronos Ah Ah, eu te matei Foi sem querer Vem, dá TP logo Aê Uou Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, aranha Prepara esse, é, vai Vem preparado para o Caraca, é um chefão Nossa Meu Deus Ai Matei Lorde Caraca, lá Lorde das trevas, mano Vai, mate Eu tô sem munição Ah, não, peguei munição Nossa Entra a pequenininha aqui Acabou, acabou, acabou Acabou a minha munição, mano Também acabou a minha Ai, morri Ai, vai, prepara para dar TP, Cronos Vai, vai, já foi, já foi, já foi Ah, já deixa o TP Eu vou morrer Vai, vai, vai Pera, pera Tem um negócio aqui Put, põe olhos de aranha aqui, mano Eu vou colocando os olhos de aranha aqui Coloca, coloca Eu sou cobaia, não Ok, realmente Vai morrendo aí enquanto eu genero vida É É Tô aqui, tô aqui, tô aqui A gente tem que ir colocando o olho Mano, eu só tenho uma Ah, não, eu tenho mais uma bala Aê, matei Ai, tá atrás de mim, Cronos Ah, eu vou morrer Sai, sai, sai que eu te ajudo Ah, peraí que eu vou bater também Ah, que louco, velho Que é Cronos, Deus do Deus Desculpa, Cronos Ah Maldita aranha Uou Ih, tirando até um quadro aqui Eu peguei, eu peguei o Eye of Ender, velho Põe ele aqui, ó Põe ele aqui Ah, um, dois, três Ah Tchacabum Uou, eu coloquei o olho errado de aranha Falou É Não, não Nada mal, né Você, o que é que ele falou? É Mas não é só isso Vai ter mais coisa, velho Ixi Meu Deus Já começamos Nossa, Cronos Tá com fôlego preparado pra isso, velho? Cara Vai Uou Nossa Eu tô me sentindo muito no filme do Indiana Jones aqui Cara, somos muitos exploradores de cavernas Acabou todas as minhas balas, velho Nossa Não, peraí, não Realmente, galera Pausa o vídeo e escreve no comentário Você acha que a gente vai conseguir pular isso aqui de primeira? Nossa Pera Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver isso aqui Ah, eu ia tentar te puxar as casas Que você caia na lava É Deixa o TP preparado, Cronos Beleza Cada hora vai um, ok? Eu posso tentar primeiro? Tá Vai na fé, cara Vai 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 Não consegui Não, você falou Vai 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 Ah, não Você quer tentar? Eu vou tentar porque Não, não Filma Eu sou very quick Ah, não morreu Vou Vai Agora fica aí Agora me filma aí que eu vou tentar Eu vou conseguir, cara Vai lá, Cronos Olha só, olha só Ai Calma, calma Vai lá Nossa Que isso Abraço Agora Não, se o Cronos conseguiu, galera Eu também consigo Não, não Realmente Olha só Tem coisa aqui dentro Filma aí Opa, mais munição e vida Pega uma pra você Toma uma munição pra cada um, Cronos É tipo a bala final, Fraga Pra gente se suicidar Um matar o outro Se der errado Roleta russa Então ou não? Roleta russa, vai Só que não Ok Tem um negócio aqui E tem isso aqui, né E tem isso aí O que será isso? Esquisito Eu acho que não tem nada Isso era pra gente Se a gente tivesse pegado fogo Pular aqui Ah, isso aí Muito inteligente você, cara What the fuck? É, instant health, mano Então É pra gente meio que pular na lava, cara Ah não Olha lá Tem um botão lá na frente Você consegue atirar nele? Nossa, a gente tem duas balas só, Cronos Eu consigo, cara Porque eu não Olha só Vai Ó Uou Nossa Nossa Ai, cai na lava Não, morri Pera, pera, pera Que eu vou dar TP Ai, morri também Não Ah, Cronos Que raiva Pera Cara, eu sou muito bom de mira, velho Meu Deus Ah, é bom que a gente já voltou aqui É Ih, mas tem que passar de novo, eu acho Do bagulho Ah, mas esse pulo ali foi Ah, não Ah, esse aqui é essa A parte é muito fácil É Nossa, mano Cara, Cronos era Mas e se for o tiro final? Quem vai matar quem, mano? Nossa Esse é o problema Vai Vai cair na Ai, meu Deus Dá o TP pra cá Pula na água lá, correndo Vai Uh, consegui Uou Qualquer coisa eu vou dar o TP Ah Não Vai, vai, autêntico Pula na água Ah Vai, 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 vai na fé Uou Uou, beleza Tá, vai andando devagar É porque eu achei que o caminho fechava É, eu também fui Por isso que eu fui correndo Calma Muita hora nessa calma, hein, galera Muita calma nessa hora Ah, peguei fogo Meu Deus Não Ai Ai Como assim? What the fuck, velho O que aconteceu? Ih, tem um tempo, Cronos Pera aí, galera A gente vai lá e já volta Galera A responsabilidade tá todas nas minhas mãos Você é raga autêntica e já era, velho Ah Não Não Ativou, ativou Vai, Cronos Devagar, mano Como é que foi isso? Vai, vai, vai Vou entender, pera Vai devagarzinho, vai devagarzinho Porque tem um tempo grande Ah, não Pera Agora a esperança tá comigo, cara Vai, vai, vai A esperança tá com você Vai, 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 Cronos Espera aí que eu vou dar TP Vamos fazendo de dano TP Não, pera aí, não dá TP agora não Pera aí, pera aí Vai, vai Pera aí, pera aí Pera aí que eu tô na fé Tô na fé aqui Tem que ir rápido, mano Vai cair de novo Ai, 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 ai Ai, peguei fogo Ai, meu Deus Tô quase, tô quase Vai, Cronos Pula rápido E já deixa ativado aí E clica nesse botão Clica pra mim morrer Eu vou morrer Você conseguiu clicar? Cliquei, cliquei Beleza, eu tô indo pra aí Aguentei Uou Uou, Cronos Ah, pux Eu comecei What the fuck, velho Como é que você consegue fazer isso? Eu sei lá, mano Nasci morrendo Dá TP aqui pra mim, vai Você já passa isso tudo, vem Vai, vai Pera aí, pera aí Vai rápido É melhor Não Ah, tá Galera, a gente vai passar isso e já volta Bom, galera É, a gente teve que utilizar, né De game mod, né Cronos Realmente Tipo, a gente podia ter Eu não sei se a gente podia voltar lá Pra comprar bala Ou qualquer coisa assim É, porque acabou a munição É, porque acabou a munição Então não teria como a gente acertar a flecha ali, galera Pra poder abrir o caminho Então, né Tipo, tipo, tipo Sim, se a gente voltasse lá ia ser muito tempo É, tem um baú aqui, cara Olha, tem um baú É o baú do Fink É, não tem nada Olha, tem isso aqui, né É, checkpoint Olha o checkpoint Uou Era que era o checkpoint, mano De tudo Tá, beleza Checkpoint Tem uma alavanca aqui também Que que é isso Opa Tocou uma música Fiquei com medo Também Caiu uma poção de Fire Resistance Em mim, mano Em mim não tá caindo nada, velho Ah, nossa A gente vai ter que nadar Na lava Aqui, ó Nossa, velho Nossa, é muito bom pra pele, cara Nossa É tipo um protetor solar Mas, Cronos Você acha que já deu pelo Na minha opinião Na minha opinião Isso aqui tem que ficar pro próximo episódio Pra galera ficar curiosa, velho Sim Mas, galera Eu acho que é isso, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com as aventuras A gente matou já o primeiro Boss Né E, Cronos Quer falar alguma coisa, cara? Valeu por ter me chamado E, galera Like favorito Ih Uh É isso, então, galera Desculpa aí as mortes Que a gente teve no vídeo de hoje Né Foi mal A gente tá sem munição agora Nas pistolas, né Que o Cronos Que gosta de pegar na pistola Ha 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 E, mas Deixa seu like favorito aí, galera Muito obrigado Pelo feedback do último vídeo E não esquece de passar no meu canal Em conjunto Junto com o Cronos Ha Isso aí, galera Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri